Alô! Vamos até o Océu? Vamos até o Océu! Você aqui saiba? Mas me marcha! Vai para trás do bicho a mim Oi, que não parece? Você chamou de verdade? Ah, sim! É o meu canal? É o meu disco! É o meu disco! É o meu disco! Você já está? É o meu disco! É o meu disco! E aí, vai! Ok! Não vai se chamar de dança para ela! Não vai também agora ao chamado! Não vai se chamar de dança! Não vai se chamar de dança! Nathalia, onde é que estamos? Diga boa tarde ao pessoal! O que é que é o primeiro? Não vai se chamar de dança! Pedro! Estamos aqui no Rigi Ban! Vamos subir aqui para uma montanha! Se pisem! Vamos a ver um bocadinho de neve! Está um fantástico! Via de sol! E aqui ao lado dos quatro cantões! Alô! 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 Por favor, faça aqui uma mensagem! Quanto estamos aqui na Suiza? Quatro meses! Aqui a Hermonate! Olá, malta! Estou a todos! Boa tarde! Como sempre, aqui uma novidade! Hoje estamos no passeio! Domingo! Dia livre! Hoje estamos a desfrutar! Roubámos aqui um bocadinho a Natália! Ou então a Natália que nos roubou um bocadinho! Um passeio! Desfrutar aqui um bocadinho! Isto é! Muito bonito! Muito bonito! Estamos aqui a subir uma montanha para partilhar convosco! Partilhem aí o vosso... Isto é a quantos metros de altura? Pergunta lá a quantos metros de altura é! Lá em cima, não sei se conseguem ver, já há muita neve na montanha! Muita quer dizer! Alguma! A Maria da Luz está com medo de cair, então vai aqui sentadinha! Maria, está tudo bem ou está tudo mal? Está tudo bem! É pela primeira vez que estou aqui! É? Mil metros de altura! Quantos metros de altura? Mil! Maria também está a fazer um vídeo! Maria está toda moderna! Temos duas condutoras aqui do... Olha isto! Dá para fazer aqui uma dança! Oh Pedro, grava aí! Grava aí! Grava aí! Vai brincar! Gostei! 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 O Rodrigues faz com medo! Olha que isto está ficando sério. Está ficando meio mal. Vamos lá, vamos lá. Isto é muito alto. É lindo! Não! Quer dizer, comigo não dança, mas com o Pedro já dança. Isto é assim. Isto é muito bonito. O pessoal aí do direto consegue ver alguma neve ali em cima. Isto é o lago dos quatro cantões. Quais é que são os cantões deste lago? Este lago tem quantos cantões? Tem os quatro cantões, não é? Já sabemos quem é o cantão Schwitz. Cantão Luzern. Cantão... Zuck. Cantão... Obrevaldo. Muito bom! É. Nova Alegria. Luzern Da-Luzern Da-Uri Ah, Uri! Ah, são quatro cantões! Lindo! Olha aqui! Olha a tia Rosa! Diz! Maravilhoso! Eu tenho tantas saudades da tia Rosa! Natália, você ia adorar conhecer a Rosa! A Rosa é como a Natália! Assim ouve uma musiquinha! Seja qual for, vá trabalhar! Gosta? Exatamente! Quem sabe um dia se eu não vou... A Lilita diz assim... Lajinha leva as fraldas! Não leva ele, mas levo eu! A Castelo Pires diz... Toca a dançar! Não é a minha costa! Maravilhoso! Fátima Rato! Vista maravilhosa! Quanta gente! Quanta gente aqui a ver! Olhar as montanhas para neve... É muito giro! É muito giro! Por acaso... Sim, muita! Isto é... Aqui no direto não se consegue ver assim muito! Mas consegue-se perceber que é alto! Tá! Dina Carlos diz que a Suíça é toda linda! Olha ali uma cabra! Como é que se diz cabra? Ré! Ré! Não precisa ser concluído! Não precisa ser concluído! Não, não! Agora temos aqui a Maria da Luz! Não percebe nada do seu telemóvel, mas pronto! Fátima... Fátima Coelho! Fátima Coelho! Fátima Coelho! Um beijinho! Ai Jesus que isto... Jesus que isto vira a barraca! Estamos a passar aqui por um dos postos! E isto abana muito! Fátima! Opa! Isto é muito lindo! Fátima Coelho! Um beijinho grande! Eu acho que é para o Algarve! Se enganado não estou! Ela agora mudou aqui a foto de perfil! Fátima Araújo! Beijinhos! Mary Alice! Beijinhos! Catarina Diogo! Beijinhos! Diz que é alto! É alto mesmo! Lolita! Beijinhos! Dani Ribeira! Ai cacete! Isto abana por todo lado! Oh Ricardo! Estamos a chegar aqui à casinha! Oh Ricardo! Oh Pedro! Oh Ricardo! Oh Pedro! O que eu sei é que ela não largou o pilar nem por nada! Já chegámos! Já chegámos! Natália está ali a sua mala! A sua mala! A sua mala! Agora estão para julhar! Vamos a chegar à estação! Dani Ribeira! Beijinhos grandes! A Nari está a mandar beijinhos já à Natália! Beijinhos! 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 Temos aqui esta gente toda que agora vai para baixo! Até tem uma musiquinha! Só que nós fazemos tanto barulho que não soube uma musiquinha! E agora o que é que vemos aqui? Agora vamos sair! Aos ganhos de saída! Então pronto! Vamos despedir do pessoal! Já voltamos! Até aqui correu bem! Daqui para frente veremos! Pensamento positivo! Vivo! Máscara! 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 Olha só! É que saíram! Até! Tá! Tá bom! Tchau! Tchau! Tchau!